Um corpo que foi encontrado numa estrada em Dias Tavares, aqui em Juiz de Fora. Ainda é um mistério essa situação. O que teria acontecido? Vamos dar uma olhadinha. A polícia militar aguardava a chegada da perícia para verificar o que teria causado a morte de um homem encontrado na zona norte da cidade. O corpo foi encontrado na linha ferra paralela a essa estrada que fica no bairro Dias Tavares. O local é ermo e de difícil acesso. Segundo a polícia, a vítima apresentava algumas lesões pelo corpo, mas ainda era cedo para afirmar se o motivo da morte seria acidente, homicídio ou morte natural. Ainda de acordo com a PM, a vítima não tinha documentos e não foi identificada.